Então, hoje a gente vai continuar aqui falando sobre hemorragia. Falei para vocês que a gente ia ter uma aula sobre hemorragia e a gente vai estar estudando sobre isso hoje, tá bom? Então, vamos lá. O que é a hemorragia? A hemorragia é a perda de sangue que acontece após o ferimento impacto ou alguma doença devido ao rompimento de vasos da circulação sanguínea. A hemorragia pode ser externa, quando há o sangramento visualizado para fora do corpo ou interna, quando acontece para dentro de alguma cavidade do organismo como, por exemplo, o abdômen, crânio, pulmão que a gente viu nos traumas durante todas essas últimas aulas. Então, a hemorragia é essa perda de sangue que acontece devido ao trauma, devido a um ferimento, impacto, doença, né? Que vai estar rompendo esses vasos afetando aí diretamente a circulação sanguínea. A hemorragia acontece devido a uma lesão de diferentes vasos da circulação sanguínea podendo ser classificada como capilar, venosa e arterial. Então, a gente tem três tipos de hemorragia, né? Relacionado aí ao vaso que ela atingir. Então, a gente tem a hemorragia capilar, a hemorragia venosa e a hemorragia arterial. A hemorragia capilar, ela é o sangramento mais comum que acontece no dia a dia. Geralmente, aí devido a pequenos cortes ou escoriações em que apenas os pequenos vasos que chegam até a superfície do corpo, né? Os chamados capilares serão atingidos. Então, aquele famoso corte, né? Quando a gente está na cozinha ou ali fazendo alguma coisa, passa alguma ferramenta aí próximo à pele e acaba cortando, né? E aí a gente vai ter esse sangramento capilar que é bastante comum, acontece bem, acontece muito aí no dia a dia. E aqui nesse caso, né? Como esse tipo é uma hemorragia leve, esse tipo de hemorragia é uma hemorragia leve e de pequena quantidade, o sangramento costuma parar apenas com a aplicação ali de alguma pressão no local. Você pressiona o local até por 5 minutos ou então ela para sozinha, né? E aí após parar, pode-se lavar o local com cuidado e depois está cobrindo com um curativo limpo e seco. Mas no mais, é algo bem tranquilo, é algo bem mais leve. A hemorragia, né? Capilar. Temos também a hemorragia venosa, que é a hemorragia que acontece devido a algum corte grande ou então um corte mais profundo. Com sangramento aí em um fluxo contínuo, né? É um fluxo que não para, ele fica continuando ali, fica sangrando. E também ele é lento, né? Aquele sangue que desce ali de uma forma mais lenta. por vezes de grande volume ali através da ferida. Então, como a gente tem aí na foto, né? A gente, na imagem, a gente tem aí a imagem de um corte, né? Ele é maior e mais profundo ali do que aquela lesão venosa que causou a hemorragia. Aliás, a lesão capilar, né? Que causou a hemorragia capilar. Então, você percebe, né? Aí, o fluxo de sangue vem maior e contínuo, tá bom? O fluxo de sangue contínuo, o sangue fica escorrendo. Mas dá para ser controlado. Esse tipo de sangramento só é grave quando se atinge uma veia de grosso calibre e, por isso, costuma parar com a compressão do local com o pano limpo. Então, da mesma forma, você vai comprimir ali o local, né? E aí, esse sangramento vai parar. Deve-se procurar um pronto-socorro, pois, geralmente, vai ser necessária a realização de uma sutura da ferida para que não haja o risco de infecção ou novo sangramento. Então, como a gente percebe na imagem, é um corte grande, né? É uma lesão bem grande. Então, provavelmente, precisaria ali de uma sutura todo aquele acompanhamento ali para não correr o risco de infecção ou, então, a nova hemorragia. Temos também a hemorragia arterial, que é o tipo de hemorragia em que são atingidas as artérias, né? Os vasos aí que levam o sangue do coração e o resto do corpo. E, por isso, tem essa cor de sangue vermelho vivo, né? Não é um sangue tão escuro, é um sangue bem mais claro. É um vermelho vivo com grande fluxo e intensidade. O sangramento arterial é o tipo mais grave e pode até provocar jatos de sangue para locais distantes do corpo e risco de morte. Então, a hemorragia arterial é a hemorragia que dá aquele esguicho, né? Que dá aquele espirro de sangue devido àquela força que faz com que haja as contrações cardíacas. Aquela mesma força vai estar fazendo com que esse sangue passe pela artéria. Então, ele vai dar aquela esguichada, ele vai dar aquela espirrada se houver ali uma lesão na artéria, né? Se houver ali uma hemorragia. Então, a cor é vermelho vivo e vai ser ali um sangramento bastante intenso. E aí, o que a gente faz no caso de hemorragia arterial? Como é um sangramento grave, deve ser parado o mais rápido possível. Com a compressão forte do local com panos limpos, né? Eu vou dar o passo a passo aqui mais pra frente. Ou com a realização de um tourniquete, pois é a hemorragia de mais difícil controle. Então, nesse caso aqui, a gente pode estar utilizando o tourniquete. Deve-se ir rapidamente ao pronto-socorro ou ligar para o SAMU. Se o sangramento for em um braço ou na perna, pode-se elevar ali o membro para facilitar a contenção. Existe ainda a hemorragia do tipo mista, que é quando mais de um tipo de vaso é atingido. Geralmente, devido a algum acidente, né? Pancada forte, podendo ser mais difícil de identificar. Então, essa hemorragia do tipo mista vai ser as duas hemorragias, né? Tanto aí, a interna quanto a externa, que a gente vai estar vendo agora. Ou então, a mistura dos vasos capilares, pode ser uma arterial ou venosa. Então, ela vai ser mista. Temos a hemorragia externa, tá? Quando a hemorragia é externa, pode-se facilmente notar a sua presença pela exteriorização de sangue, né? O sangue sai, então ali fica mais fácil de identificar que aquilo é uma hemorragia externa. A sua quantidade e intensidade depende do tipo de vaso afetado e se é uma região do corpo com muitos vasos. Por exemplo, os cortes aí no couro cabeludo vão causar mais sangramento, mesmo sendo pequenos, porque é uma região, né, muito vascularizada. Tem muitos vasos sanguíneos ali no couro cabeludo. Então, se a pessoa sofre uma lesão ali, vai sangrar bastante. Temos também a hemorragia interna. Quando a hemorragia é interna, pode ser mais difícil de identificar. Porém, os sinais que indicam a presença de hemorragia são esses aqui. Palidez e cansaço, pulso rápido e fraco, taquipneia. O paciente vai sentir muita sede, vai ter uma queda na pressão, né, uma hipotensão. Náuseas ou hematemase. Hematemase é a presença de sangue no vômito. Então, o paciente começa a vomitar e vem sangue junto. Confusão mental ou desmaios. Muita dor no abdômen que vai ficar enrijecido. Aquele famoso abdômen tábua que a gente viu ali no trauma abdominal. Então, esses são sinais e sintomas da hemorragia interna, tá bom? Aqui a gente tem a hemorragia interna, o paciente vai estar apresentando esses sintomas. E existem ainda alguns exemplos de hemorragias internas que se exteriorizam, né? E as mais comuns são essas aqui. Então, a pessoa tá com a hemorragia interna, essa hemorragia dela pode exteriorizar, né? Ela pode se tornar ali também, de certa forma, uma hemorragia externa, desculpa. Então, ela vai se exteriorizar nas fezes, né? Devido aí, por exemplo, a lesão no intestino ou hemorroidas. Vai ter ali nas fezes presença de sangue. Na tosse, tá? Que também é conhecida como hemoptise. Que acontece devido aí as infecções respiratórias, lesões nos pulmões ou câncer. Ela também pode se exteriorizar aí no útero, devido a alterações menstruais ou miomas. E na urina, né? Causada aí por infecções ou cálculos urinários, cálculos renais. Então, pode estar vindo um pouco de sangue aí nesses locais. A resposta à perda sanguínea não se dá de modo semelhante em idosos e crianças, né? E também nos atletas e nos indivíduos com doenças crônicas. Os idosos têm uma capacidade limitada de aumentar a sua frequência cardíaca em resposta à perda sanguínea. Dessa forma, perde-se um dos sinais mais precoces de hipovolemia, né? Que é ataque cardíaco. E aí, tem como saber se o paciente tá ou não entrando no quadro hemorrágico. Pressão arterial tem pouca correlação com o débito cardíaco em idosos. Então, a gente tem uma atenção especial, né? Para idoso, criança. Porque são saúdes diferenciadas da saúde do adulto, né? Então, pode ser que eles tenham aí sinais e sintomas diferentes. As crianças, elas têm uma grande reserva fisiológica e frequentemente demonstram poucos sinais de hipovolemia. O atleta bem condicionado possui mecanismos compensatórios semelhantes aos das crianças e costuma apresentar uma bradicardia relativa, aqui no caso da hemorragia, né? Então, criança e atleta, eles têm ali uma resposta bem parecida relacionada à hemorragia. E quanto maior a quantidade perdida de sangue, mais graves serão as hemorragias. Geralmente, a perda de sangue não pode ser medida, mas pode ser estimada através da avaliação do acidentado, né? Que é através dos sinais de choque, como a gente teve ali na aula de ontem. Então, o paciente vai apresentar os sinais de choque e você já entende, né? Que a hemorragia já está ali de uma forma bem grave. E quanto mais rápida as hemorragias, menos eficientes serão os mecanismos compensatórios do organismo. O indivíduo pode suportar aí uma perda de um litro de sangue, que ocorre em horas. Ele vai perder sangue ali durante horas, né? Mais ou menos um litro de sangue durante horas. Só que ele não vai suportar essa mesma perda se ela acontecer em minutos. Então, o paciente aguenta, né? Perder um litro de sangue durante horas. Mas se essa perda de um litro de sangue foi em alguns minutos, ele acaba vindo a óbito. Então, aqui a gente tem a quantidade de sangue perdido, né? Por porcentagem. Então, se o paciente perde até 15% de sangue, né? Geralmente não vai ter alterações no organismo dele. É o que acontece aí com o exemplo da doação de sangue. Então, até 15% o paciente fica bem. E esse porcento de perda de sangue. E aí, as perdas acima de 30% de sangue vão levar ao choque, né? O paciente vai descompensar. Já é uma perda muito maior de sangue. E as perdas aí de mais de 50% do volume sanguíneo vão causar choque irreversível. Parada cardiorrespiratória. E aí, também, o paciente vai vir a óbito, tá bom? É bastante sangue perdido para um adulto aí no calor. Até falei ontem, né? Para vocês que o ser humano suporta ali de um litro, né? Um pouco mais de um litro de sangue perdido. Passando disso, ele vem a óbito. Então, o que a gente faz nos casos de hemorragia? Primeira coisa que a gente vai fazer é a compressão direta. É feito uma pressão direta sobre a ferida, né? A hemorragia ali. Por 15 minutos. Usando um pano limpo ou um curativo. Você mantém ali até que ocorra a coagulação. E aí, não interromper antes desses 15 minutos, tá bom? A interrupção precoce dessa manobra pode remover o coágulo recém-formado. Reiniciando o sangramento. Esse coágulo recém-formado ali na lesão. É aquele sangue, né? Que vai coagulando. Vai formando aquela casquinha de sangue. E aí, se você retira antes do tempo. Você retira essa proteção. E aí, o sangramento pode voltar, tá bom? Então, a compressão direta é como tá aparecendo aí na imagem, né? Você pega um curativo. Se não tiver curativo, pega um pano limpo. Coloca sobre a lesão, né? Ali sobre a ferida. Que tá causando a hemorragia. E comprime mesmo, tá bom? Então, faz pressão ali em cima. Pra tentar parar o sangramento. Tempo estimado aí de 15 minutos. Depois de fazer isso, a gente faz a elevação do membro. A elevação do membro consiste, né? Em elevar o membro afetado acima do nível do tórax, né? Acima do nível do coração. Normalmente usado em combinação com a compressão direta. Pra controlar a hemorragia de uma extremidade. Então, como tá aparecendo aí na imagem, né? Cerca aí de 30, 20... Aliás, de 30, 40 centímetros, né? De altura, você eleva esse membro do paciente. Deixa um pouco mais alto ali do que o tórax. Pra tá tentando aí estancar essa hemorragia, né? Quando você eleva um membro que tá sangrando. Ocorre uma dificuldade no retorno venoso, né? O sangue pra ir pra extremidade vai com menos intensidade e velocidade. E aí, consequentemente, aquela área lesionada deixa de receber mais sangue, né? Recebe só um pouco de quantidade de sangue. Uma quantidade bem diminuída. E aí, o sangramento tende a parar. Outra coisa que a gente pode tá fazendo é a compressão direta, né? A compressão indireta, desculpa. Você fez lá no começo, né? A compressão direta. Depois elevou o membro. E ainda assim, o sangramento não parou. Aí você faz, então, a compressão indireta. Que são os pontos de pressão. O que que é isso? Ela é feita usando uma pressão da mão do socorrista, pessoa que tá socorrendo a vítima, pra comprimir uma artéria distante do ferimento. Esse procedimento é executado frequentemente na artéria braquial e na artéria femoral. Então, olha só. O paciente tá com uma lesão, como tá aqui na imagem de baixo, né? Aqui na imagem inferior esquerda, no membro inferior. Então, ele tá com a lesão ali na perna, tá com a hemorragia ali na perna. O que que a gente vai fazer? Uma compressão indireta. Ou seja, uma compressão distante em uma artéria que tem esse fluxo pra essa hemorragia. Como é na perna, a gente vai atrás dessa artéria que a gente tem na perna. Nesse caso, é a artéria femoral. Então, você faz uma compressão, geralmente a compressão da artéria femoral aqui na virilha, tá bom? Tem um pontinho aqui verde, mostrando na primeira imagem, onde é a localização. Você acha a artéria femoral ali na virilha. E aí, você pressiona ela pra tentar reduzir esse fluxo de sangue pra perna. E aí, né? Vai reduzir o fluxo sanguíneo. Vai acontecer, então, o estancamento da hemorragia. Outro ponto também é aqui na artéria braquial, né? Após a axila, ela passa por dentro da axila. E ali você continua a procura dela. Ela é bem fácil de encontrar ali no músculo, no bíceps, tá entre o bíceps e o tríceps. Então, você apalpando, você consegue achar a artéria braquial. E aí, se esse ferimento for no braço, você faz essa compressão aqui na artéria braquial. E aí, o sangramento diminui e pode ocorrer até o estancamento dessa hemorragia, tá bom? Então, essa é a compressão indireta. Ali, os pontos de pressão. Esse aqui é o terceiro ponto do que fazer dentro de uma hemorragia. E aí, você fez tudo isso. Sangramento não parou, a gente vai para o último recurso. Vocês lembram qual era o último recurso? Falei algumas vezes durante as aulas. O último recurso, no caso da hemorragia, vai estar sendo o torniquete. Nos casos em que as hemorragias não podem ser contidas pelos métodos de pressão direta, curativo compressivo ou ponto de pressão, torna-se necessário o uso do torniquete. O torniquete é o último recurso usado por quem vai fazer o socorro, devido aí aos perigos da sua má utilização. Porque esse método, ele impede totalmente a passagem de sangue pela artéria. E, sem a circulação devida, a vítima pode correr o risco de ter que amputar o membro. Então, ele é de fato aí o último recurso a ser utilizado, né? Devido aí a essa interrupção do fluxo sanguíneo. Então, o que é o torniquete, pessoal? O torniquete, ele pode ser definido como dispositivo de constrição ou compressão usado para controlar o fluxo sanguíneo arterial e também o fluxo sanguíneo venoso para uma porção de uma extremidade por um período de tempo. Então, é você fazer ali uma compressão em um local para tentar parar o sangramento, tá bom? A pressão é aplicada circunferencialmente, né? Ali em volta, em torno de uma porção de um membro, em um local afetado. E essa pressão é transferida para as paredes dos vasos sanguíneos, causando ali a sua oclusão ou restrição temporária. Então, como é apertado ali o membro, né, pessoal? Vai estar sendo feita uma pressão nele. Todos os vasos sanguíneos também vão ser pressionados e aí vai causar essa oclusão, esse fechamento dos vasos sanguíneos e vai estancar a hemorragia, tá bom? Em situações de emergência... Em situações de emergência, um torniquete é usado para interromper o sangramento traumático de modo que os cuidados médicos possam ser prestados a tempo. Antes que a pessoa, né, ferida, venha a óbito. Então, como é que é feito um torniquete? Você eleva o membro ferido acima do nível do coração, né? Como a gente viu anteriormente no slide. Você vai elevar o membro ali ferido acima do tórax, o nível do coração. E aí vai amarrar uma faixa de tecido largo, tá bom? Quanto mais largo, melhor, né? Mais aí de 5 centímetros de largura. E aí você vai amarrar essa faixa de tecido acima do ferimento. Cerca aí de 5 a 10 centímetros acima do ferimento. Nunca amarrar, tá, pessoal? Fazer, né, o torniquete em cima da ferida ali, onde tem hemorragia. Você vai estar sempre fazendo esse torniquete bem acima. Então, você mede ali em 5, 10 centímetros acima dessa ferida. E aí vai enrolar firmemente. Você pode estar usando uma atadura, uma bandagem, né? Pra estar enrolando firmemente. Aí você enrola duas vezes no membro ali acima da ferida, né? No membro atingido. E aí você faz um nó simples. Você não aperta muito esse nó. Vou estar explicando isso pra vocês direitinho na aula de laboratório, aula prática que a gente vai ter. Mas esse primeiro nó, ele é um nó simples, ele não é apertado, tá bom? E aí em seguida você vai colocar um bastão sobre esse nó. Pode ser um bastão, um pedaço de madeira, uma caneta, uma tesoura. Qualquer coisa mais compridinha pra gente estar conseguindo dar essa tossida, tá bom? Ali no torniquete. Então, você pega esse objeto, coloca sobre esse primeiro nó que tá ali um pouco frouxo. E aí você dá mais dois nós por cima. A gente vai estar vendo um vídeo aqui, vai ficar melhor de entender. E aí você passa mais dois nós por cima. Esses outros dois nós já podem ser apertados. E aí você começa a torcer. Você vai torcendo, 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 até estancar o sangramento. Percebeu que o sangramento parou? Aí você para de rodar, tá bom? Ali de fazer a pressão sobre o torniquete. E aí você vai firmar esse bastão com as pontas, né? Do tecido que sobrar. A gente vai estar vendo no vídeo como é feito isso. Vai marcar o horário em que esse torniquete foi aplicado. E aí procurar o socorro médico imediato. Então é bastante importante estar marcando o horário, tá bom? O torniquete foi aplicado ali. Você já marca o horário que ele foi colocado. Até o socorro médico chegar. Então vamos estar vendo aqui o vídeo de como que faz. Eu vou deixar sem áudio, mas eu vou explicando para vocês o passo a passo, tá bom? Olá pessoal. Hoje a gente vai falar sobre hemorragias, o uso do torniquete nas hemorragias. A gente sabe que o uso do torniquete é restrito. Eu só devo fazer o torniquete em último caso. Quando eu não conseguir... Então ele está explicando aqui que o torniquete é feito só em último caso, tá bom? Certo? Então esse é o método mais seguro e mais fácil de se utilizar. Porém, no caso de amputações, hemorragias arteriais, onde haja muito sangramento... No caso aí vai estar sendo utilizado na amputação, na hemorragia arterial... ...torniquete. Eu tenho um sangramento... E ele vai ensinar o torniquete, né? Torniquete mais simples, um torniquete como a gente conhece... ...acima da lesão... ...como sendo o torniquete primitivo. Então eu estou aqui com a Mirela e com a Sofia, do grupo de estudo e formação em emergência, que vão nos ajudar nessa técnica, tudo bem? Ele pegou uma atadura, né? Esse tipo de braço... E eu vou fazer... Vocês percebem que ela está com a hemorragia, né, pessoal? Ali no braço... Deixa eu dar uma pausa aqui. Ela está com a hemorragia aqui no antebraço... E aí ele fez esse... Está fazendo esse torniquete bem acima, como eu falei para vocês, né? Nunca em cima da ferida. Sempre aí cerca de 5, 10 centímetros acima da ferida. Então eu vou dar um primeiro nó... Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Com tensão... Com o... Ele passa a primeira vez... Passou, enrolou... Passou de novo. Então você passa duas vezes, tá bom? Vou dar o primeiro nó... Dá o primeiro nó... Esse primeiro nó fica um nozinho frouxo mesmo... E aí ele está pegando uma caneta... Isso... Posso utilizar uma caneta... Posso utilizar um pedaço de madeira... E aí passa mais... Dois nós por cima... E eu também tenho que estar acima da lesão... Que ele está explicando, né, que essa faixa tem que ter aí 5 centímetros ou mais... E esse torniquete vai ser feito acima da lesão... Então ele utilizou a caneta aqui... Então eu já fiz... Já deu um nó... Vai dar o segundo nó... E agora eu vou fazer... E agora vai começar a torcer... Eu vou comprimindo... Vou apertando... Vai comprimindo, apertando aí... Até que eu tenha... Estancado a hemorragia... Até estancar a hemorragia... A hemorragia de sangrar... Depois disso, eu vou fixar a minha caneta... Depois disso, ele vai fixar, né... No caso aqui, ele vai fixar a caneta... Usou a caneta... Eu posso transportar essa vítima com segurança... Eu estou mostrando direitinho isso para vocês na aula de laboratório... Então eu posso deixar esse torniquete por 150 minutos... Você pode deixar aí o torniquete por 150 minutos... Na vítima... E aí você identifica o horário que foi feito... Então esse é o torniquete... Que também pode ser feito com um aparelho de pressão... E aqui, pessoal... Ele está explicando também... Que o torniquete pode estar sendo feito com esfigma manômetro, tá bom? O aparelho ali de estar ferindo pressão... Então ele pegou um aqui... Esse aparelho pode ser colocado no braço da vítima... E aí eu faria a mesma coisa, né... Colocar acima da lesão... De parar de sangrar... Parou de sangrar... Eu vou manter a pressão desse esfigma... Até o bombeiro... E ali você faz pressão, né... Para... Para encher o esfigma manômetro... E aquela pressão vai tentar conter a hemorragia... Então são duas formas utilizadas aqui nesse vídeo... Para a contenção da hemorragia... Deixei também um outro vídeo... Esse vídeo está explicando também bem direitinho... Depois vocês assistem os dois com calma... E a gente continua aqui... Então pessoal, existe também outros tipos de hemorragia... Como por exemplo o epistache... Que é o sangramento nasal, né... Então aquele sangramento que a gente tem no nariz... Se chama epistache... Ele pode ocorrer em pacientes hipertensos... Na presença de distúrbios da coagulação sanguínea... Pode acontecer também por causa de algumas medicações... Ou ressecamento da mucosa nasal... O tempo está muito seco... Pode ser que esse nariz dê uma sangrada... E outros motivos que podem estar... Tem outros motivos também... Que podem estar causando a epistache... Então é algo muito comum, né... Bem recorrente... E aí o que a gente faz nesses casos de sangramento do nariz? Você senta a vítima com a cabeça para frente... Para evitar que a mesma engula o sangue... Evitando náuseas e vômitos, né... Tem aquele mito, né pessoal... De colocar a cabeça para trás, né... Levar ali a cabeça para que o sangue desça... Mas isso daí pode estar obstruindo as vias aéreas, né... O sangue pode estar ali... Indo para a traqueia... O paciente pode inclusive o bronco aspirar... Então não é a posição indicada, né... Posição indicada é você sentar a vítima... Com a cabeça para frente... Ali normal mesmo... Para estar evitando essas complicações... E aí você pressiona as narinas... Com o seu dedo indicador e o polegar... Pega o indicador e o polegar... Ali de quem está socorrendo... E pressiona ali durante cerca de 10 minutos... Tá bom? Esse nariz... E ali você orienta a vítima... Está respirando pela boca... E aí após cessar o sangramento... Orientar a vítima para não assoar o nariz... Porque se você assoar... Pode estar forçando ali os capilares... Os os sanguíneos... E aí pode estar sangrando novamente, né... Falar para essa vítima também... Evitar esforços... E evitar a exposição ao calor... Tá bom? São medidas aí... Que ela vai ter que tomar... Para esse sangramento não voltar... E aí caso o sangramento persista... Caso esse sangramento continue... Repetir essa ação por mais duas vezes... Você vai estancar... Tentar estancar novamente ali com os dedos... Fazer pressão no nariz... Por duas vezes... E se isso não resolver... Você leva então a vítima imediatamente... Para o pronto-socorro... Ou para o hospital mais próximo... Porque não é normal o nariz ficar sangrando assim, né... Depois aí de 20, 30 minutos direto... Então... Tem alguma coisa de errado... E esse paciente precisa ir o mais rápido possível para o hospital... Inclusive tem AV6, né... Acidente vascular cerebral, pessoal... Que esse é um dos sintomas, tá bom? Então ali ocorre a hemorragia... O epistágio vai estar sendo um sintoma... Então o paciente pode estar ali com AVC... Então ele tem que ir o mais rápido possível para o hospital... E sangramento pode aparecer na boca também... Mas geralmente, né... Sangramento de boca... Sangramento oral... Pode ser aí por um trauma na gengiva... Um trauma na boca... A pessoa se mete na confusão... Na briga, né... Toma ali um soco... E aí a boca vai sangrar bastante... Aí nesses casos... A gente vai estar utilizando a técnica de compressão direta... Para parar aí o sangramento nos lábios, né... Se esse sangramento estiver acontecendo ali na região labial... Então você pega um pano, né... Um curativo... Uma gase, uma atadura... Coloca ali na região e faz pressão direta... Para esse sangramento parar... Caso o sangramento seja nos dentes... O socorrista deverá visualizar o local desse sangramento... Preparar uma gase... Ou um chumaço de algodão, pano limpo... Para colocar ali no local exato do sangramento... E pedir a vítima para morder durante 10 minutos... Então a vítima vai ficar ali 10 minutos mordendo, né... Isso é uma forma também de estar fazendo pressão nos dentes... E esse sangramento vai parar... Aqui nós temos também outro tipo de hemorragia... Que é a hemoptise... A hemoptise é a perda de sangue que vem dos pulmões... Ali através das vias respiratórias... O sangue vai fluir pela boca... Precedido de tosse, né... Então quando o paciente tosse... Vai vir sangue nessa tosse... Em pequena ou grande quantidade, né... Então a coloração desse sangue é vermelho vivo... Ou pode ser também, pessoal... Um vermelho espumoso, tá bom... Então ao contrário da hemorragia externa... A fonte e a causa exata da hemorragia pulmonar... Muitas vezes são desconhecidas, né... Da maioria dessas pessoas... Da maioria das vítimas... Então isso vai causar certo medo na pessoa, né... Ela não sabe de onde está vindo aquele sangue... Então você vê o sangue ali saindo pela boca... É algo que realmente vai colocar medo... Mas a maioria das causas, pessoal... São devido aí a tuberculose... O abscesso pulmonar... A pessoa pode estar com um tumor no pulmão também... A embolia pulmonar causa isso... Alguns traumatismos, né... A pessoa teve ali um trauma na caixa torácica... Um traumatismo torácico... Ela pode estar tendo aí também o caso de hemoptise... Algumas alergias podem estar provocando isso também... E a bronquioectasia... Que é uma doença pulmonar que ataca ali a região dos brônquios... Tudo isso pode estar causando a hemoptise... Que é a tosse com sangue... Outro tipo de hemorragia é a hematemase... Falei pra vocês, né... Que é a perda de sangue através de vômito... De origem gástrica... Ou esofagiana, né... Esofágica... O sangue sai só... O sangue vai sair sozinho... Ou junto ali com o resto do alimento... A coloração do sangue pode ser vermelho retilante... Aquele vermelho bem vivo... Vermelho brilhante vivo... Ou então, após ter sofrido a aliação do suco gástrico... Esse vermelho pode se apresentar de forma escura... Que é o que a gente chama de hematemase em borra de café... Parece uma borra de café, né... Então, hematemase... Hematemase vai estar sendo aí... O sangue com vômito... Na verdade, né... O vômito com sangue, né, pessoal... A pessoa pode estar vomitando só o sangue... Ou pode estar vomitando também aí... Alimento com sangue... A hematemase é comum em enfermidades como varizes do esôfago... Úlcera... Cirrose... E a esquistossomose... Pode ter causas também mecânicas, tóxicas ou inflamatórias... Então, várias coisas podem estar causando essa hematemase, tá bom... E aí, isso vai ser investigado com o médico... E o que a gente faz, né... Diante desse quadro... Você mantém a vítima em repouso... Suspende a digestão de líquidos e alimentos, né... Não é recomendado dar líquido e alimento nesse caso... Aplica uma bolsa de gelo ou compressas frias na área do estômago... E encaminha a vítima para atendimento hospitalar... Então, a vítima, ela precisa de um atendimento hospitalar de urgência, tá bom... Não tem como tratar em casa... Temos também como forma de hemorragia a melena e a enterorragia... Né... A melena, ela é a perda de sangue escuro, brilhante e fétido... Com aspecto de petróleo, né... Ali pelo orifício anal... Geralmente provocada por hemorragia do aparelho digestivo alto... Ou no aparelho digestivo baixo... Assim como a hematemese... Esse tipo de sangramento é também originado por doenças gástricas... Ou devido ali a um rompimento de varizes... Esofágicas, né... E também gástricas... Serrose vai estar fazendo isso... Febre tifoide... Uma perfuração intestinal... Uma gastrite hemorrágica... Uma retocolite... Tumores malignos do intestino reto... E hemorroidas... Então uma série de coisas podem estar provocando... A melena e a enterorragia, tá bom... A melena, pessoal, são as fezes com sangue, tá bom... A pessoa vai defecar... Vai sair ali... Um pouco de sangue nas fezes, tá bom... E a enterorragia... Ela é... Já é mesmo sangue saindo ali pelo orifício... É profissional, né... Sem as fezes... Então o paciente vai ao banheiro... E ali quando vai defecar... Sai apenas o sangue... Já não sai mais fezes, tá bom... Sai apenas o sangue... Então a melena... É as fezes com sangue... E a enterorragia... É só o sangue mesmo... E o que é feito durante esses episódios... A gente tem que tranquilizar a vítima... Para obter a colaboração dela, né... E aí vamos aplicar a bolsa de gelo sobre o abdômen... Na região gástrica... E na região intestinal... Se for possível... Aplicar também a compressa gelada na região anal... Se for um sangramento por hemorroidas... E encaminhar a vítima para atendimento especializado com urgência... Sangramentos aqui são... São as hemorragias graves, tá bom... Outro tipo de hemorragia é a metrorragia... Que é a perda normal de sangue pela vagina... Esse tipo de hemorragia pode ter causas variadas como o aborto, né... Seja ele provocado ou não... As hemorragias do primeiro trimestre da gravidez... Um traumatismo causado por violência sexual e acidentes... Tumores malignos no útero e na vulva... Hemorragias pós-parto, né... Podem estar ocasionando isso... E o distúrbio menstrual... Então tudo isso vai estar sendo causa aí... Para uma metrorragia... Que é a perda normal de sangue pela vagina... Toda hemorragia, pessoal... Durante a gravidez é anormal... Podendo representar sério risco... Tanto para a gestante... Quanto para o feto... Por isso a vítima deve ser encaminhada... Para receber assistência médica... Para que sejam prestados aí os primeiros socorros... E aí o que a gente faz com a gestante nesses casos? A gente mantém a gestante em repouso... Se ela estiver com suspeita de hemorragia... Deitada, né... Aquecida... A gente tenta tranquilizá-la... Vamos impedir a sua deambulação, né... Impedir ali a movimentação dela... E qualquer tipo de esforço... É preciso conservar a totalidade do sangue... Dos produtos expulsos do útero... Para mostrar ali para o médico... Então tudo aquilo que vai saindo ali do útero dela... Se for possível a gente guarda, né... Para estar mostrando para o médico... E encaminhar ela para assistência médica, tá bom? Se o sangramento for acompanhado de forte dor abdominal... Deve-se suspeitar aí de uma gravidez ectópica... Então se tiver sentindo grandes fortes dores aí... Na região abdominal... Pode ser que isso seja uma gravidez ectópica... Nesse caso a vítima deve ser transportada com urgência... Para hospitalização... E aí é preciso fazer uma investigação dessa história, né... Para descartar aí qualquer coisa... Novamente manter ele em repouso... Aplicar o absorvente higiênico externo... Aplicar uma bolsa de gelo com pressa gelada... Sobre a região pélvica... E tá encaminhando essa vítima para assistência especializada... E por fim a gente tem aqui a otorragia... Como uma forma de hemorragia também, tá bom pessoal? A otorragia ela é o sangue que sai pelo conduto auditivo externo... Ela sai ali pelo ouvido... E pode ser causado por ferimento no ouvido externo... Contusão por corpo estranho e trauma... A gente tá estudando isso em um dos traumas, né... Que foi ali no trauma craniocefálico... Que no caso do trauma craniocefálico... O paciente pode estar apresentando aí... A saída tanto de sangue, né... Como do líquido céfalo raquidiano... Pelos ouvidos... Então os traumatismos cranianos podem, né... Provocar hemorragia pelo ouvido... Quando estão geralmente aí... Então é o sangue ele vem acompanhado... De líquido, né... Que é o líquido céfalo raquidiano... Nas otorragias simples... Pode introduzir no ouvido um pequeno pedaço de gase... E deixar ali no local até que a hemorragia pare... Não é nada tão complicado, né... Mas é sempre conveniente, né... Encaminhar o acidentado... Para um atendimento especializado... Então... A gente finaliza aqui... Essa parte de hemorragia... E agora a gente vai... Falar de um outro assunto, pessoal... Tá aqui alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Então vamos lá... Vamos estar estudando aqui... Sobre as queimaduras... Dentro da esfera do trauma... Encontram-se as queimaduras... Queimadura é tida como o maior trauma... Que pode acometer o ser humano... Define-se essa lesão como resultado... Da danificação dos tecidos corporais... Diante da sua exposição... A um calor excessivo... Podendo ser de origem térmica... Química... Ou elétrica... No Brasil... As queimaduras constituem... Um importante problema de saúde pública... Acometem com grande incidência... Todos os sexos e idades... Configurando-se como uma das principais... Causas de mortes externas no país... Então para quem não sabe... As queimaduras estão no ranking... Das causas de morte aqui no Brasil... No que se refere ao local da incidência... Estudos vem comprovando que a maioria dos casos... Ocorre nas residências das próprias vítimas... Então né... Esses acidentes com queimaduras... Vão estar acontecendo aí nas casas das próprias vítimas... O público infantil representa uma grande estatística... A maioria é criança né... Estão aí 50% dos casos... E a causa mais comum de queimadura pessoal... É o resultado de manuseio de líquidos quentes... Que nas queimaduras com crianças tá bom... Enquanto que nos adultos... Principalmente nos homens... A maioria dos casos vem a ocorrer no ambiente de trabalho... Então nas crianças né... Vai estar sendo aí principalmente por causa de líquidos quentes... Os agentes causadores são divididos em físicos, químicos e biológicos... Então vamos lá começar pelos físicos... Então agente físico aí da queimadura pessoal... A gente tem a temperatura, a eletricidade e a radiação... Radiação ionizante... Temperatura né... Queimadura aí... Relacionada à temperatura... São as queimaduras... Que são... Através do vapor... Objetos quentes... Líquidos ou gorduras quentes... O fogo e até mesmo o próprio gelo né... A gente sabe que o gelo... Dependendo do... É porque ele passar ali na pele né... Do indivíduo... Ele pode estar causando uma queimadura... Que é o que a gente chama de geladura tá... Eletricidade né... Correntes de baixa voltagem, alta tensão... E demais fontes naturais de energia... Como o raio... Vão estar sendo aí... Um agente físico das queimaduras... E a gente tem também... A radiação ionizante... Como por exemplo a luz solar... E a energia nuclear tá bom... Então esses são os agentes físicos... Que podem estar causando a queimadura... Temos também os agentes químicos... Que podem estar realizando a queimadura em uma pessoa... A gente tem as substâncias químicas industriais... Produtos de uso doméstico... Como solvente, soda cáustica, alvejante... Ou qualquer aí ácido ou alcalino... Então alguns desses produtos... A gente pode ter em casa né... E isso pode estar causando a queimadura... Química tá bom pessoal... É um meio químico... Pelo qual pode estar acontecendo a queimadura... Temos também os agentes biológicos... Que podem estar causando queimaduras né... São divididos aí entre os animais e os vegetais... Nos animais eles tem geralmente... A procedência marinha ou terrestre... Como é o caso das lagartas de fogo... E as águas vivas... Elas podem né... Tá causando ali... Uma queimadura em uma pessoa... E os vegetais né... Temos ali algumas plantas... Que podem estar causando a queimadura... Como a urtiga... E o látex né... Que ali é a secreção da seringa... Então tudo isso pode estar causando... Uma queimadura em uma pessoa... A queimadura tem como resultado... A morte celular... As lesões acometem a pele... Podendo atingi-la parcialmente... Ou totalmente... As lesões mais profundas... Atingem o tecido subcutâneo... Músculos, tendões... E podem chegar até os ossos... A gravidade é proporcional... A profundidade da lesão... E... O nível de acometimento visceral... Né... O nível aí que ele pode... Essa queimadura pode estar chegando... Quanto a profundidade... Quanto a profundidade... As queimaduras vão se classificar... Em primeiro grau... Segundo grau... Terceiro grau... E quarto grau... Então... Essa questão do grau... É relacionado aí a profundidade... Então na queimadura de primeiro grau... Elas vão se localizar ali na epiderme... Na superfície né pessoal... Ali na nossa pele... As queimaduras de segundo grau... Vão se localizar ali na... É uma lesão né... Da epiderme... Até a derme profunda... Já as de terceiro grau... Elas vão ultrapassar a epiderme... Essa derme profunda... E pode atingir ali... A camada de gordura subcutânea... A gente tem né... Ali umas camadas de gordura... Nosso organismo... E essa queimadura de terceiro grau... Pode estar atingindo... Atingindo né... Essa profundidade aí... Chegar ao nível... Daquela gordura subcutânea... E por fim... Temos a queimadura de quarto grau... Que é uma lesão que ultrapassa a epiderme... A derme... Essa gordura subcutânea... E pode atingir os ossos e os músculos... Então... É a queimadura mais grave que existe... Aí na primeira imagem... A gente tem... Uma imagem de uma pele normal... Na segunda imagem... A gente tem uma queimadura de primeiro grau... Então você percebe que... A pele já alterou né... Alterou ali a coloração da pele... Queimadura de segundo grau... Já formou uma bolha... E algumas outras bolhas... Ali ao lado... Inflamou um pouco ali... O tecido subcutâneo... E a queimadura de terceiro grau... Já é... Já é mais profunda né... Pessoal... A gente está vendo ali... Um estrago bem maior... Aqui também uma outra imagem né... Queimadura de primeiro grau... Aí onde tem o número 1... Como você vê... A superfície... Vermelha na pele né... O eritema... Já lá de segundo grau... Você percebe ali... A formação de bolhas... Junto com o eritema... Lá de terceiro grau... Você já percebe mais bolhas né... Você percebe a coloração... Ali também... Já totalmente... Modificada... E aí de quarto grau... A destruição aí... De tecidos... Das camadas de gordura... Isso aí pode estar chegando... No músculo e nos ossos... Então olha só... Aqui a gente tem a queimadura de primeiro grau... Ela é a mais comum né... Geralmente é ocasionada... Pela exposição solar prolongada... A pessoa vai para a praia... Está na piscina... E aí esquece né... Que o sol pode causar uma queimadura... E aí vai ter essa lesão... Na pele né... A queimadura de primeiro grau... Ela pode ou não... Ter bolhas... Tá bom pessoal... Tem gente que forma ali... Umas bolinhas... E outras pessoas não... Aqui a gente tem a imagem... De uma queimadura de segundo... De segundo grau... Geralmente aí ocasionada... Pelos líquidos... Ou pelos óleos quentes né... Os óleos ferventes... Então quem nunca né... Levou uma queimadura aí... De segundo grau... Formou uma bolha... Ou na mão ou no pé... Eu tenho um primo que ele se queimou com miojo... Pessoal... Ele fez né... Lá o miojo... Tirou do microondas... Foi assistir televisão... E aí mudando de canal... Distraído... O prato virou em cima... Das pernas dele... Assim na região da coxa... E aí ficou desse jeito... A coxa dele... Cheia de bolha... Ficou bem vermelho... Bem erimatoso... É... Ficou eritema né... Erimatoso... Aquele macarrão parecia plástico... Grudado na perna dele... Então ficou bem feio mesmo... Temos aqui... Uma queimadura de terceiro grau... Pode ser ocasionada também... Ali nos casos dos óleos né... Gordura quente... Líquido quente... E por fim... Temos aqui... Uma queimadura de quarto grau... Que você percebe né... A exposição óssea... É uma queimadura que ultrapassou... Todos os níveis da pele... Da epiderme... Nível muscular... E atingiu aí... Os ossos... Como é no pé né... O tecido ali já é mais fino... Que recobre... Tão facilmente... Dá para conseguir chegar ao osso... Então essa é a queimadura de terceiro... De quarto grau... A agressão térmica... Também estimula a atividade celular... As células lesadas... São responsáveis por desencadear no corpo... Uma resposta sistêmica... E tudo isso aí... Devido a liberação de mediadores químicos... Que a gente não precisa aprofundar muito... Que é uma questão aí... A nível celular... Mas aqui pessoal... É... Tem uma informação importante né... Que na... Na queimadura vai acontecer aí... A perda de líquidos... E a gente viu na aula de choque né... Que a queimadura... Pode estar sendo aí... Uma das causas... Do paciente entrar em estado de choque... Justamente aí... Por essa questão da perda de líquido... Então por exemplo... Não é queimadura como essa... Nosso corpo tem líquido... Ele vai sentir né... Ali a lesão... Vai mandar mais... Já tem o líquido perdido do local né... Ali do momento do... Do incidente... Mas aí... Para tentar ajudar o corpo... A melhorar... Aquela região né... Afetada... Nosso organismo vai mandar mais líquido... Para aquela região... Então consequentemente... A gente vai perder ainda mais líquidos... Tá bom... Então aí... As queimaduras vão estar sendo também... Uma das causas de choque... Tá bom... Nesse caso aqui... Pode estar sendo o choque hipovolêmico... O paciente perdendo aí bastante líquido... Devido a essa lesão... E aí... Dentro do quadro... De possíveis complicações... Que podem né... Resultar das queimaduras... A gente vai encontrar a sepse... A gente estudou ontem... Sobre a sepse né... E aí... Quando a pessoa sofre uma queimadura... Uma lesão grande... Como essa... Ela pode estar evoluindo... Para um quadro de sepse... O aparecimento dessa infecção... Deve ser crescente... Proliferação de patógenos do ambiente né... Ou seja... Os micro-organismos... Que vão estar ali né... Vão se proliferar... Eles vão estar ali no tecido epitelial também... Ou até mesmo na própria ferida né... Pessoal... Então a gente vai estar ali contaminado... E é um risco muito grande de infecção... O que resulta aí... Na depreciação do sistema de defesa do organismo... E posterior a cometimento por sepse... A extensão de uma queimadura... É representada em porcentagem... Da área corporal queimada... Então a gente tem aí... Uma área corporal queimada leve... Média e grave né... Nas queimaduras leves... Elas vão atingir aí... Menos de 10% da superfície corporal... Uma queimadura média... Ela vai atingir de 10% a 20% da superfície corporal... E as queimaduras graves... Vão atingir mais de 20% da área corporal... Que é o que a gente chama aí né... Do paciente grande queimado... E aqui pessoal... Existe uma regra para estar medindo a extensão da queimadura... Essa regra é chamada regra dos 9... Atribuída aí a cada segmento corporal... O valor de 9... Então né... Para cada ali parte do corpo... A gente vai ter 9%... E um e outro a gente vai ter ali 18%... Que vai ser a junção dos dois 9... Mas aqui a gente tem né... Bem explicadinho ó... A cabeça representa 9% do corpo... Parte do tronco né... Ali da frente 18%... A parte das costas né... Do tronco 18% também... Os membros superiores... Que são os braços... Vão ter 9% cada um aí de representação... Os membros inferiores... Que são as pernas... Vão ser representado por 18% cada uma... E as partes genitais 1%... Então eu trouxe uma imagem... Para melhorar essa compreensão né... Então aqui no adulto... Como eu falei... Cabeça representa 9%... Então se o paciente queima a cabeça né... Tem ali a região da cabeça queimada... Ele queimou... Teve 9% aí... De queimadura no corpo... Tá bom? Queimou os dois braços... Cada braço representa 9%... Então ele vai ter queimado aí... 18% do corpo... E assim por diante... Tá bom? Deixei aqui... Para vocês... Essa numeração da regra dos 9... No paciente infantil né... Geralmente nos recém-nascidos... Os bebezinhos... Coloquei aqui do lado... A cabeça tem 21... Tá bom? De porcentagem... E os membros inferiores... Vão ter 12% de... De representação aí... Do corpo... Da superfície queimada... Tá bom? Então a diferença aí do adulto... Para o paciente pediátrico... Vai ser só a cabeça... E os membros inferiores... Que vai estar mudando aí os valores... E isso muda também na criança... Tá pessoal? Aqui na criança... As pernas né... Os membros inferiores... Vou representar aí... 13,5%... Mas aí né... A regra mais utilizada... Vai estar sendo aí nos adultos... Embora a gente tenha muita criança... Que se queime também né... Mas aí a diferença é só... Os membros inferiores... O restante vai estar sendo a mesma... A mesma porcentagem... Então não é algo tão difícil... De se... Aprender... Outra regra que nós temos... É a regra da palma da mão... Geralmente a palma da mão... De um indivíduo representa... 1% da superfície corporal... E assim pode ser estimada... A extensão de uma queimadura... Calculando-se o número de palmas... Então aqui a gente tem uma outra regra... Mas eu já deixo para vocês né... Que a mais utilizada... Vai estar sendo a regra dos 9... Mas essa daqui também pode estar sendo utilizada... Tá bom? Para estar medido aí... A questão dessa extensão da queimadura... Então quando o paciente tem ali... Né... Vamos botar aqui... 36% do corpo queimado... Então provavelmente né... Você imagina que foi ali as duas pernas... Ou então ele queimou né... Ali... A parte... De trás... E da frente do tórax... Que dá aí esses 36%... Então pessoal... A gente tem algumas áreas críticas né... Que podem... Ser acometidas aí... Devido às queimaduras... Essas áreas elas são consideradas críticas... Devido às incapacidades né... Que elas podem... É... Fazer aí nesses membros... Então as áreas mais críticas que a gente tem né... No paciente aí com queimadura... Vai estar sendo as mãos... Os pés... A face né... O rosto do paciente... E as genitais... Então... As mãos... Elas são áreas críticas... Devido à incapacidade funcional né... Então o paciente queimou as mãos... Ele pode estar perdendo ali os movimentos... Vai ter toda aquela deformação... Então ele pode estar tendo ali... Essa incapacidade de funcionar as mãos né... Capacidade funcional... Outra área crítica são os pés... Devido aí a incapacidade de locomoção... Da mesma forma que as mãos né... Dependendo aí de como é essa lesão... O paciente pode ficar ali... Sem poder andar... Outra área crítica é o rosto né... Ali a face... Devido às vias aéreas... E também as genitais... Devido à perpetuação da espécie né... O paciente pode ficar aí estéreo... Ou não tem mais como reproduzir tá bom... Então essas aí são as áreas mais críticas... Relacionadas à queimadura em uma pessoa... E aqui a gente tem sete fatores... Que vão estar determinando a gravidade... De uma queimadura né... A gente tem a profundidade... Que a gente já viu... A extensão... Que é representada pela regra dos nove... O envolvimento de áreas críticas... Que foi o que a gente acabou de falar... A idade da vítima tá bom pessoal... Vai estar determinando aí a gravidade... Dessa queimadura... Lembrando aí que... As crianças e os idosos são os mais... É... Fugiu a palavra agora gente... São os mais... São os mais... Sujeitos né... Aí essas... Essas questões... A lesão pulmonar por inalação né... A pessoa geralmente inala bastante fumaça... Isso é um fator de gravidade... Lesões associadas né... A queimadura pode estar levando aí... A outros tipos de lesões... E se a pessoa também... Tem uma doença pré-existente... Isso vai estar sendo aí... Um fator de gravidade tá bom... Isso pode piorar o quadro... Da queimadura... Uma doença pré-existente... Então o que que a gente faz né... Com uma... Com a vítima de queimadura... No caso aí... Das queimaduras térmicas né... Causado por líquido e objeto quente... Vapor e fogo... A gente vai esfriar a área queimada... Com água fria... Não se utiliza gelo tá pessoal... Porque isso pode agravar ainda mais a queimadura... E aí você cobre a área com um pano limpo... Remove imediatamente anéis, pulseiras né... Enfim... Tudo ali que ela tá usando... Antes da área ficar aí demasiada tá bom... Antes da área inchar... E ali nas queimaduras químicas... No caso ali causado por contato com produto químico... Como ácido... A gente vai tá enxaguando o local por pelo menos 20 minutos... Né... Botar ali aquele local afetado... Pra lavar por pelo menos 20 minutos em água corrente... Depois remover imediatamente também né... Acessórios né... Anéis, pulseiras e etc... Você vai tá removendo né... O resíduo... Por exemplo esse ácido ali da roupa da pessoa... Prevenindo ali uma queimadura em outras áreas... Então esse material vai tá sendo tirado da roupa da pessoa... Pra prevenir mais queimaduras... E aí no caso né... Se esse ácido... Se esse agente químico tiver caído nos olhos... A gente vai enxaguar abundantemente também em água corrente... Se essa pessoa utilizar lente de contato... É recomendado removê-las imediatamente... E no caso de uma queimadura elétrica pessoal né... No caso de choque... É recomendado não tocar na vítima... Tentar ali desligar a corrente elétrica né... Aquilo que provocou o choque elétrico nessa pessoa... E em todos os casos de queimaduras... Encaminhar ali pro serviço médico né... O pronto-socorro ou hospital mais próximo... E aqui... A gente tem o que não fazer... Em relação às queimaduras tá bom... Não use nunca... Pasta de dente... Pomada... Claro de ovo... Manteiga... Óleo de cozinha... Ou qualquer outro ingrediente sobre a área queimada... Não remova tecidos grudados... Tá bom... Se for cortar alguma coisa... Corte cuidadosamente... E retire o que estiver solto... E não estoure as bolhas... Tratamento do paciente... Dessa vítima de queimadura... De primeiro grau... Se dá a nível ambulatorial... Então o trabalho consiste na amenização da dor... E no cuidado local... Tá bom... Cloridrato de Tramadol... É o eficiente medicamento né... Que vai estar sendo usado... Tanto em adulto... Quanto em criança... E as compressas frias também são usadas para aliviar a dor... No caso da queimadura de primeiro grau... É sempre importante né... Tá... Reafirmando ali para o paciente... A importância do protetor solar... Então essas aqui são as condutas né... Na queimadura de primeiro grau... Na de segundo grau... É comum a formação de bolha... E também vai notar ali... A gente vai notar um branqueamento do epitélio ali da pele né... Tratamento das lesões de segundo grau superficiais... É feito com antibióticos tópicos né... Porque você vai ter uma lesão... Então tem que utilizar antibiótico... E também com a sulfadiazina de prata... É benéfica... Ali vai ser bom né... A elevação do benefício... A elevação do membro lesionado... Também a fisioterapia... Para restabelecer né... Esse membro do paciente... Então aqui na de segundo grau... Ele vai ser tratado com antibiótico... E com a sulfadiazina de prata... E vai ser bom também né... Para o paciente... A elevação desse membro lesionado... As queimaduras de terceiro grau... Frequentemente vão resultar em lesão de tecido nervoso... Então os tratamentos dessas lesões... Devem ser feitos com excisão... Excisão pessoal... É remoção do tecido queimado tá bom... Então ele vai estar fazendo essa... Remoção de tecido queimado... Aí mais ou menos durante uma semana... Também pode ser necessário... A utilização de enxerto... Então a partir da queimadura de terceiro grau... Pode estar se realizando o enxerto nessa área lesionada... As queimaduras de quarto grau... São caracterizadas pela profundidade das suas lesões... Nessa classificação... Temos o acometimento dos músculos... Tendões e dos ossos... E aí o tratamento na maioria dos casos... Vai consistir na amputação... E a cobertura da lesão... Onde frequentemente... Utiliza-se né... Os tecidos moles... Então aqui na queimadura de quarto grau... Pessoal... Se não tiver jeito mesmo... O membro é amputado tá bom... Os cuidados diários das queimaduras... Vão contribuir para o sucesso do tratamento... E aí é recomendada a irrigação da lesão... Com soro fisiológico estéreo... No que se refere às bolhas... Recomenda-se não as perfurar... Para que se evite né... Ali a formação de edemas... É indicado que mantém o local queimado... Em posição elevada... Então né... Você leva o membro do paciente... Para que ele não veia ter o edema ali no local... Então pessoal... A gente finaliza nossa aula aqui... Tá bom... A gente estudou hoje sobre queima... Sobre as hemorragias e as queimaduras... Foram dois assuntos... Assim que essa aula estiver disponível... Eu mando no grupo para vocês... Qualquer dúvida eu estou à disposição... Querem perguntar alguma coisa? Não? Então qualquer coisa estou à disposição... No WhatsApp... A gente se encontra aqui amanhã nesse horário... Tenha um ótimo dia... E até amanhã... Tchau!